Após recesso na Câmara dos Vereadores e durante o decorrer da festa de São Francisco, a sessão volta normal nesta sexta-feira e após também o peito eleitoral. Tendo também debates de alguns projetos, como também aí o momento de apresentar e agradecer à população por alguns vereadores que foram reeleitos. A gente conversa um pouco com a presidente Carlinda Coelho, que faz melhor para a gente um resumo de como foi as pautas dessa sexta-feira e também fala uma fala direta para toda a população canindense. Primeiro agradecer a presença de todos vocês aqui conosco, TV Canindé, TV Câmara, sempre aqui conosco, divulgando aí os trabalhos da Câmara Municipal. Foi um recesso aí de duas sessões, por conta também da festa de São Francisco, sempre é bom ressaltar esse período importante que vivencia o nosso município e nós, enquanto Câmara Municipal, sempre apoiando esses momentos vivenciados pelo nosso povo. E passou aí a festa de São Francisco, veio a eleição e foi um processo democrático, um processo limpo que a gente aqui faz o reconhecimento a todos que concorreram a esse pleito. Graças a Deus, muitos vereadores da Câmara de Canindé estão hoje aqui, alguns não retornarão no próximo mandato, mas os que estiveram aqui conosco vão estar no próximo ano também, graças a Deus, e nós também estaremos, se Deus quiser. E também parabenizar todos aqueles que vão iniciar nessa nova caminhada, nesse novo mandato. E dizer aqui do nosso compromisso, enquanto presidente desse parlamento, dar continuidade aos nossos trabalhos até 31 de dezembro, se Deus quiser. Estaremos aqui, os nossos vereadores também dando continuidade aos trabalhos, aos projetos que a gente ainda tem para apresentar, que ainda tem ainda para lutar pelo nosso povo. O poder legislativo hoje é uma Câmara, é um poder reconhecido. Nós demos esse reconhecimento ao povo de Canindé, o povo de Canindé passou a acreditar mais na Câmara, a partir das nossas ações aqui como presidente, dando aí a confiança ao povo de Canindé, que a Câmara é esse poder que leva serviços, onde a gente implantou vários serviços aqui na Câmara, que hoje está aí à disposição do nosso povo, que é a Procuradoria Especial da Mulher, é o PROCON, é o Balcão do Cidadão, é a Câmara Acessível, com intérprete de Libras nas sessões, nas audiências públicas. É uma Câmara transparente, onde a TV Câmara divulga aí todos os nossos trabalhos. Então, a gente dê uma cara nova a esse parlamento. Acredito que os próximos que virão, sem dúvida, não poderão jamais deixar de fazer o que a gente vinha fazendo, ou melhor ainda, porque isso nós tivemos a consciência de que o povo de Canindé passou a acreditar na Câmara, a partir do nosso mandato, o que há ao lado dos vereadores, que nada eu faço só, eu faço sempre junto com os vereadores, com os nossos servidores. Tenho certeza que a Câmara será ainda melhor nos próximos anos, trabalhando de forma séria, com compromisso. Nesta sexta-feira, muitas pautas foram debatidas, como também projetos para fazer com que Canindé possa continuar crescendo. É importante a gente também reforçar que foi também uma sessão de momento de agradecimento à população canindense, após também a eleição que deu no domingo anterior. As imagens são de Naldo Pinheiro. Eu sou Lucas Martins, retornando para os estúdios.